Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 10 de junho de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Esmênia Keller e na edição de hoje você fica sabendo. A prefeitura entrega a obra de reforma e adequação do Caíque Laranjeiras. E ainda, novos equipamentos passam a integrar recursos municipais de combate ao mosquito Aedes. O prefeito Adelmo Leão visitou na última sexta-feira a Escola Municipal Professora Olga Delfávero, conhecida como Caíque Laranjeiras. O prefeito vistoriou o resultado da reforma que acaba de ser entregue pela Secretaria Municipal de Obras dentro do programa Escola Bem Arrumada. Situada no bairro Laranjeiras, a escola atende atualmente um total de 1.547 alunos com idades entre 4 e 14 anos. No Caíque Laranjeiras, a prefeitura garantiu diversas melhorias, como a construção do muro frontal, em substituição ao alambrado, a atualização de toda a parte elétrica, troca de portões e cobertura da quadra poliesportiva. Os trabalhos foram executados por empresa licitada com recursos da Secretaria Municipal de Educação. Prefeitura adquire novos equipamentos de combate ao mosquito transmissor da dengue. Para seguir com o trabalho de prevenção à dengue e outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, a Prefeitura de Uberlândia adquiriu novos veículos e equipamentos. O Programa Municipal de Controle das Doenças Transmitidas pelo Aedes agora conta com cinco novas caminhonetes e cinco modernos nebulizadores. Os equipamentos são nebulizadores em aerossol que são acoplados aos veículos. Com este método de dispersão, as partículas do produto pulverizado permanecem mais tempo em contato com o ar. Em grandes áreas, torna-se uma estratégia com maior eficiência em comparação com outros recursos. Ao todo, foram investidos aproximadamente um milhão de reais. Vamos a um breve intervalo e na volta tem o giro de notícias. Você sabia que aqui em Uberlândia tem 11 unidades do Nike? Que cuidam de mais de 1.500 crianças e adolescentes? Tem esporte, música, oficina de mini-chefe, robótica e muito mais. E o Uberlândia também cuida de outros jovens de mais de 60 anos. De 2017 pra cá, a Prefeitura construiu um novo condomínio do idoso. E triplicou a capacidade de atendimento dos CEAIs. E já já tem uma unidade novinha no Morumbi. Essa receita não tem erro. Só de cursos profissionalizantes... Saltamos de 6 para 105, totalizando mais de 37 mil vagas oferecidas. É uma oportunidade de show para quem quer aprender uma profissão. Uma cidade que cuida. É uma cidade que faz. Começou neste final de semana a 5ª Copa Futel de Futebol de Campo Master, promovida pela Prefeitura de Uberlândia por meio da Futel. Na primeira rodada, ocorreram oito jogos abertos ao público em campos de poliesportivo da Futel. A competição é voltada a atletas com idade mínima de 50 anos e tem a participação de 18 equipes. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo continua com inscrições abertas para cursos de empreendedorismo para artesãos. A inscrição para capacitação ferramentas de marketing digital termina no dia 15 de junho. Os interessados no curso Capacitação de Crédito para o Comércio podem se inscrever até o dia 5 de julho. As aulas são oferecidas por meio de parceria com o SENAC Minas e recursos do Fundo Municipal de Turismo. As inscrições estão abertas na plataforma online Prozas e os interessados devem ter idade mínima de 16 anos, ensino médio completo e residir em Uberlândia. Chino de notícias! A edição de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Edição Daniela Aires, tradução em libras Amanda Valentim, responsável técnico Cristiano Silva, Secretaria Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Cariman, Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. FICA Transcrição e Legendas Pedro Negri